Oi, queres! Nosso perfume de hoje é o beijo de humor feminino da Natura. Nós já falamos sobre o masculino, sobre o elixir e agora sobre o beijo de humor feminino. Eu amei esse perfume desde que lançou. Falei muito dele no Instagram. Este foi o conjunto dos três de presente que a Natura nos deu, porque normalmente a gente só recebe o feminino, o masculino para o dia dos namorados. E desta vez veio o feminino, o masculino e o elixir. O elixir foi lançado para ser usado junto com o feminino, com o masculino. E este foi um presente delicioso que nós recebemos. Eu já falei do elixir em separado, para que vocês pudessem ter essa propriedade completa, confirmada pela neurociência, que aproxima e aumenta, potencializa o desejo de estar próximos e o desejo de beijar. Mas nós vamos falar hoje sobre o feminino. O perfume beijo de humor feminino é um oriental floral. E a gente já vai entender porquê. Vocês notaram que os três são orientais, né? Eles começam, eles têm um DNA, uma espécie de um acorde único que permeia todos eles. E esse acorde envolve a ameixa, uma ameixa gorda, envolve a cremosidade do cacau e também a canela. Então todos eles apresentam esses três ingredientes. Então é normal que a gente sinta esse lado oriental, que dá força para uma fragrância. Esse é um perfume que me intrigou um pouco mais. Porque ele abre com pera, então ele tem aquele frescor da pera, mas tem gengibre, tem cardamomo. Então ele tem umas especiarias logo de saída, que já deixam esse perfume um pouco mais vibrante até, do que a sua versão masculina e até do elixir. Bom, o elixir, ele se comporta mais no corpo e no fundo de uma fragrância. Ele não é tão esfuziante assim. Assim como a sua versão masculina, este também tem, além da canela, tem priprioca. E é aqui que eu sinto mais a priprioca do que na versão masculina. Querem passar comigo? Vamos lá? Delícia! Eu sinto aqui esse lado frutal, sinto a versão oriental dele. Essa é uma fragrância que também tem flor. Ela tem jasmim. Mas o que você vai sentir mesmo aqui são as notas cremosas. Ele tem uma nota cremosa, tanto do cacau, quanto de algumas madeiras, como o sândalo. Isso é muito claro aqui. E tem também um acorde leitoso. Ah, é muito cremosa. Ah, é muito cremosa. Então, outro dia a gente estava falando sobre notas cremosas. Se vocês quiserem entender sobre fragrâncias com notas cremosas, esse conjunto do beijo, principalmente o feminino, é um exemplo bem legal para vocês entenderem o que são as notas cremosas numa fragrância. É quando elas não ficam ásperas, elas não ficam agressivas. Se bem que eu não acho que nada é agressivo na perfumaria, mas tem pessoas que acham que quando as notas são pontudas, como limão, assim, elas são agressivas. Mas ela é arredondada porque tem esse lado leitoso do acorde de leite. É uma delícia. Suas notas de fundo são muito semelhantes à da masculina. Então, aqui no feminino, beijo de humor, vocês também vão sentir o sândalo, o cachemirran, que é aquela madeira cachemir, que te envelopa como se fosse um chale de madeira. Tem também musgo de carvalho. E aqui vocês vão sentir um pouco mais a baunilha e uma nota de caramelo. Não é nada que fique melado, não é nada que fique doce demais. Eu senti nesta fragrância um lado um pouco mais quente, mas também mais especiado, porque aqui vocês encontram o lado da pera, o lado do gengibre, do cardamomo, da canela mais evidentes. Então, embora ele tenha um lado quente, cremoso, até do caramelo, do cacau, dessas notas leitosas, ele tem também as especiarias que não deixam essa fragrância ficar melada. Eu amei essa fragrância, amei este lançamento da Natura, o beijo de humor. E vocês, me contem se vocês já usaram, se vocês compraram, se ganharam, se provaram, o que é que vocês acharam. Eu sinto muito que ela tenha sido lançada numa época em que os beijos e os abraços não estão tão fáceis. Mas eu acho que dá pra testar depois que tudo isso passar. Um beijo grande pra vocês e venham me contar tudo que sabem a respeito. Eu vou amar bater esse papo com vocês. Até a próxima!